Vem comigo e fala pochete, estamos nesse vídeo pra falar de novos detalhes que as pessoas encontrarem divertidamente dois E cara, você igual eu, me sentiu ali uma atração um pouco a mais do que o normal entre a tristeza e a vergonha, certo? Beleza, só que cara, muita gente percebeu também que o medo tinha uma espécie de admiração absurda pela ansiedade Volte-me e o cara tava no filme elogiando, mesmo ela sendo uma completa maluca Pois é, você percebeu esse detalhe também? Porque eu não tinha percebido e várias pessoas no meu vídeo de detalhes Todos os detalhes que eu encontrei em divertidamente dois, cara, falaram vários outros detalhes que eu não tinha pego Não pude deixar de vir fazer esse vídeo aqui com vocês Então ó, já deixa o like, se inscreve aqui no canal que essa semana vai lançar meu malvado favorito 4 E eu vou tá trazendo aqui no canal simplesmente um vídeo com todos os detalhes referentes de easter eggs Em todos os filmes de meu malvado favorito 1, 2 e 3 e dos Minions Inscreve, pra quem curte a animação, se inscreve e também pra quem curte Deadpool também se inscreve, beleza? Porque vai ter muito vídeo ainda essa semana também Então vamos lá, cara, uma parada que uma pessoa tinha me mandado aqui nos comentários é que é a seguinte Na cabeça da mãe da Riley, quando chega a ansiedade ali na sala, elas falam Nossa, há quanto tempo você chegou aqui? Há quanto tempo a ansiedade? Isso aqui é legal, cara, porque mostra que conforme a gente vai crescendo e mudando e se aceitando como a gente E lidando com todos os nossos sentimentos, a gente consegue deixar a ansiedade um pouquinho mais de lado E ela ainda deixar a gente mais em paz Bom, alguns conseguem, eu já não, porque a ansiedade volta e meia tá aqui controlando a minha cabeça, né? E tipo, a gente já consegue perceber isso na cabeça da Riley, que a ansiedade tem a cadeirinha dela A mãe dela fica até em outra sala, cara E em detalhes como esse aqui das nossas emoções, é legal de perceber, porque Tipo, o tédio tá lá e tem o seu dispositivo, né? Que parece muito um celular E é legal, cara, porque quando nós estamos com tédio ou alguma pessoa está com tédio O que que ela faz? Tá lá com tédio, não tem nada pra fazer O que que geralmente faz? Pega o celular e fica mexendo no celular com tédio Ah, tá lá, só fica lá olhando qualquer coisa porque tá com tédio Muito legal esse detalhe que eu, minha cabeça explodiu quando a pessoa me mandou Aí tem uma cena muito legal no filme, que a alegria tá lá, começa a perder as esperanças e surtar e tudo mais E as outras emoções vai lá ajudar a alegria, né? E eles acabam indo por cima, porque tá tudo diferente Ela não lembra mais o caminho que tem que ir Eles pegam e vão lá pra cima E vem tudo por cima E eles conseguem saber pra onde tem que ir A direção pra eles conseguirem seguir aí em frente Um detalhe muito legal, né? Porque quando a gente tá com problemas e vê que não tem saída Cara, muitas pessoas falam que pra você conseguir superar isso aqui É você dar uma pausa, parar, respirar e tentar ver a situação com o olhar mais por fora Aqui no desenho foi representado olhando os problemas por cima Pra conseguir encontrar o caminho e seguir em frente Cara, é uns detalhes que, tipo assim, explode a cabeça E faz uma animação que simplesmente essa cena poderia não significar nada à primeira vista Ser algo de uma superação emocional Incrível E eu tinha falado no primeiro vídeo de detalhes aqui Que quando a alegria quer descer lá pra baixo Pra botar as lembranças e formar a personalidade da Riley Ela usa aquele elevador E quando ela aperta, aparece a cor de todas as emoções primárias Que estavam lá na sala de comando Só que, cara Um inscrito mandou e comentou no vídeo Que simplesmente Quando ela vai apertando os números, as cores Forma a música principal Da animação de Divertidamente A música tema Cara Na moral, insano Aí teve uma pessoa que me perguntou Pô, Gabriel Uma coisa que eu não entendi É por que a Ilha da Honestidade não foi destruída Quando a Riley roubou o caderno E viu lá algo que era proibido de se olhar Igual aconteceu no primeiro filme É aí que tá, cara As ilhas foram desativadas no primeiro filme Quando as memórias base tinham sido retiradas do local As memórias base Nesse filme aqui As memórias base Nenhuma acabou saindo do local Nem nada do tipo Elas sempre ficaram lá E as ilhas sempre ficaram ativas Funcionando certinho Ou seja As ilhas só eram destruídas Porque elas estavam desativadas E as memórias base não estavam lá E quando a Riley cometia alguma coisa Essas ilhas iam sendo destruídas Aqui no filme Não acontece isso Porque as memórias base Sempre estão ali E aí, pois é Eu tinha falado Que quando a Riley Tava lá jogando videogame Que parecia bastante Um Nintendo e tudo mais Tinha falado Que fazia uma referência A Mortal Kombat Já que eram dois personagens, né Em 2D ali Lutando entre si E cara, muita gente Mas muita gente Me falou que não era A Mortal Kombat Mas sim A Smash Bros Que também Pertence A Nintendo Com personagens da Nintendo E tem até Tipo O Kirby Que parecia Aquele outro personagem Que era uma bolinha Pequenininha Narigudinha E lutando contra vários Outros personagens Da Nintendo E coisas e tal Então realmente Faz muito mais sentido Isso aqui Ser uma referência A Smash Bros Do que Mortal Kombat Agora um detalhe Muito legal Que uma pessoa Percebeu aí É que bem no começo Do filme Quando a Riley Tá saindo da arquibancada Com as suas amigas Na... Depois do campeonato De hockey Essa pessoa Conseguiu perceber Que tem duas pessoas Lá atrás Conversando Em sinal de libras Cara, muito legal Essa inclusão Até mesmo No plano de fundo De Divertidamente 2 Que a gente consegue Até mesmo ver Tipo Pessoa cadeirante Lá chegando na escola Com a Riley Com as suas amigas Quando seus pais Deixam ela lá E olha Eu falei Que o cachorrinho De Divertidamente 2 Que fala pochete E tudo mais Era uma referência A Dora Ventureira E a mochila da Dora Que fazia praticamente As mesmas coisas E ainda conversava Com a gente Só que eu não sabia Da existência De uma animação Chamada A Casa do Mickey Mouse Que tem toda essa pegada Ainda por cima E tem um item Que faz a mesma coisa Que a pochete faz Antônio Vamos ver Uma escova de dentes gigante Um saco de amendoins Repita Pochete Pelo jeito Uma referência A casa do Mickey Mouse Até porque divertidamente Pertence a Disney Fazia muito mais sentido Fazer uma referência A algo que pertence A Disney E sem falar Que tem um detalhe Muito insano Uma referência A Apple Sim Porque o criador Da Pixar Foi quem? Steve Jobs Que é o criador Da Apple Chega ali Numa animação Da Pixar Quando a Alegria Tá fazendo aquela Revolução Com os desenhistas Pra mudar As perspectivas Do que a ansiedade Tava vendo E botar coisas boas Tem um cara Que vai lá E tá com uma cadeira No telão O cara falou Que isso aqui É uma referência A uma propaganda Da Apple Lá de 1984 Que cara Então sim Essa referência Eu curti E já que a gente Tá nessa sala Aí Da Da ansiedade Fazendo desenhos E tudo mais Tem uma pessoa Que percebeu Que um dos caras Ali que estavam desenhando Ele estava desenhando Aquele meme Do cara Que tá com a sua namorada Aqui Olhando a outra mulher Na rua Fazendo assim ó O cara desenhou Esse meme E a gente nem percebeu Bom Esse cara percebeu E você Percebeu esse detalhe Aqui cara Quando Chega no desfile Das profissões A primeira profissão Que a Riley Se imaginava Era a qual Astronauta E agora eu tô pronto Pra levar a Riley Pra Lua Leva ela pra Lua Por mim Tá Pois é Então O Big Bong Queria Que a alegria Levasse a Riley Pra Lua Que era um negócio Da Riley Desde criancinha Ser astronauta A primeira coisa Que aparece No desfile de profissão É um astronauta Cara Muito massa E agora uma parada Insana Que uma pessoa percebeu É que nos créditos Que aparecem várias cenas Nos créditos A Riley Está com uma mecha vermelha No cabelo Mostrando pra nós Que ela foi aceita No time E que ainda Pintou o seu cabelo Porque agora ela tá De fato no filme Até porque No final Do filme Antes dos créditos Finais Que tem as cenas A Riley não tá com a mecha vermelha Mas nos créditos Está Interessante Isso aqui Eu acho que ela foi aceita Mesmo e já mostrou O filme mostrou pra nós E a gente não percebeu Agora uma coisa Que eu não percebi Isso aqui explodiu minha cabeça Foi que quando a Riley Vai lá Ler o caderno Que era proibido Uma pessoa percebeu Que tinha a luminária Da Pixar ali na cena E sabe quando A alegria Chega lá Pega a personalidade Da Riley Que ela era uma boa pessoa Explode tudo Faz todas as lembranças Levarem ela Até o riachinho Lá que faz a personalidade Da Riley E tudo mais Mano Acredita que tem uma cena Simplesmente Numa dessas bolas Que é a Riley Roubando A carteira Da mãe dela Lá No primeiro filme E tá ali Agora aquela lembrança Tá formando a personalidade Dela ali também Eu adorei esse detalhe Cara E por fim Pois é Um detalhe bem divertido E até fofinho É que sempre que A vergonha Está controlando As emoções Da Riley A bochecha da Riley Na vida real Fica rosada Da cor da vergonha E é por isso Que é a cor da vergonha Porque ela fica Rosada O rosto dela Fica todo rosado Por causa Da vergonha Que ela tá sentindo Cara São detalhes Incríveis Que eu não tinha percebido Mas a galera Me mandou aqui E eu resolvi fazer esse vídeo Pra complementar O nosso vídeo anterior Que se você não viu E tá vendo esse vídeo aqui Por primeiro Vai lá Dá uma olhada Que tá muito legal Também Não esquece de se inscrever Aqui no canal Deixar o seu like Vai ter vídeo De meu malvado favorito 4 aqui no canal E também vídeo De Deadpool Porque estamos no mês De Deadpool 3 Wolverine E vai ter muito vídeo Aqui no canal Então se inscreve Deixa o seu like Assista os outros vídeos Até o próximo E tchic-tchicá Tchau.